Projeto Forró Arretado, no Marquês e na Traveia, com muito prazer, apresenta pra vocês a rainha do forró, Eli, Ami, arrebenta minha rainha, e sendaia Maceió, Maceió! Maceió, Maceió! Maceió, Maceió! Maceió, Maceió! Sem você não dá Vou te conquistar Porque te desejo Te quero um beijo pra não ganhar Sem você não dá Vou te conquistar Porque te desejo Te quero um beijo pra não ganhar Agora você Me deixou assim Uma luz do canto eu Me encanto eu me volto Me amarro em você Você olhou pra mim Me deixou assim Eu vou passar do reggae Me pega e me leve Eu não vou te perder Não vou te perder, não Não, 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 não Não vou Eu não vou te perder, nãovo Ai, sim Não vou lugar Memento eu te gaine Porque te desejo, te quero um beijo Um carinho pra dar Se você não dá, eu digo que tá Porque te desejo, te quero um beijo Um carinho pra dar Você Me deixou assim O balanço do canto, eu me cabe um pouco Eu me amarro em você Você olhou pra mim Me deixou assim Eu faço do reggae, pegue-me leve Não vou te perder Não, não, não vou Não vou te perder Só vocês agora, vai! Sim Vou Diga aí Porque te Te quero E o carinho Mas sem você não dá Sim Vou te Porque te Te quero Meu carinho Você Me deixou No balanço do canto, eu me canto, eu me envolvo Eu me amarro em você Você Me deixou No compasso do reggae, me pegue-me leve Eu não vou te perder Eu não vou te perder Eu não vou te perder O brilho da lua sobre o mar Brisa tão fria vem de lá Lembra o teu rosto, teu jeito e teu Glória Quando estou em teus braços, teu calor Me aquece, me envolve, teu amor Me faz ver o mundo diferente Preciso, preciso de você Preciso de você pro meu coração Me sinto feliz quando estou ao teu lado Só você me transmite Me assegura essa amizade Eu descobri um amor que não encontrei jamais Não, não encontrei Não encontrei jamais O brilho da lua sobre o mar O brilho da lua sobre o mar Estou em teus braços, teu calor Me aquece, me envolve, teu amor Me faz ver o mundo diferente Preciso de você pra esta canção Preciso de você pro meu coração Me sinto feliz quando estou ao teu lado Ao teu lado Então você me transmite amor e paz Seguro essa amizade muito mais Descubri que o amor Não encontrei jamais Agora diga Não Como é que é? Não encontrei A mãozinha pro alto, vai Não encontrei Não Jamais Diga aí Não Não encontrei Não, não Não encontrei Não, não Jamais Ah 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 Quirei Não, não Ah Não, não Ah 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 Brilho da lua E a brilha tão fria Me lembra teu rosto, teu jeito e teu olhar Quando estou em teus braços, teu calor Me apressa igual teu amor Me faz ver um mundo diferente Preciso de você, esta canção Preciso de você, meu coração Me sinto feliz quando estou ao teu lado Ao teu lado Então você me transmite amor É segurança amizade muito mais Descubri o amor Que não encontrei você lá de trás Vai, canta Não Como é que é? Beleza Encontrei Jamais 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 Não Não encontrei Não encontrei Jamais Como é que é? Não 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 encontrei Não encontrei Jamais Não Não Eu não encontrei, não, não, eu não encontrei Jamais Estou guardando pra você todo o meu carinho Estou guardando pra você todo o meu amor E nunca te esquecerei Sempre, sempre lembrarei De você o meu eterno amor As noites aqui são mais frias, sinto a tua falta Preciso ter você comigo pra quê? Pra me aquecer Se está agora me ouvindo, volte, volte Mas volte, 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 por favor Você é sempre o meu eterno amor Agora! E o lugar do sertão me fala E o lugar do sertão me fala E o lugar do sertão me lembra muito bem Me diga quando é que você vem E o lugar do sertão me fala de nós dois E o lugar do sertão me lembra muito bem Me diga quando é que você vem Estou guardando pra você todo o meu amor Nunca te esquecerei Nunca te esquecerei Mas sempre, 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 sempre lembrarei De você o meu eterno amor As noites aqui são mais frias As noites aqui são mais frias, sinto a tua falta Preciso ter você comigo pra quê? Se está agora me ouvindo, volte, 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 por favor Você é sempre o meu eterno amor Agora só vocês E o lugar do sertão me lembra muito bem E o lugar do sertão me fala de nós dois E o lugar do sertão me lembra muito bem E o lugar do sertão me lembra muito bem E o lugar do sertão me lembra muito bem E o lugar do sertão me lembra muito bem E o lugar do sertão me lembra muito bem E o lugar do sertão me lembra muito bem E o lugar do sertão me lembra muito bem E o lugar do sertão me lembra muito bem E o lugar do sertão me lembra muito bem E o lugar do sertão me lembra muito bem E o lugar do sertão me lembra muito bem E o lugar do sertão me lembra muito bem E o lugar do sertão me lembra muito bem E o lugar do sertão me lembra muito bem E o lugar do sertão me lembra muito bem Ei, 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 oh, oh Ei, ei, oh, oh Quem sabe canta? Preste atenção no que eu vou dizer Todo amor que eu sentia Ainda sinto é só você Querer saber mais o que é então Telefona, me procura, por favor De culpa sou Mas eu não te esqueci Mesmo sabendo que ao seu lado eu Não fui feliz E o que posso fazer Se o meu coração Ainda teme em te querer Mesmo sabendo que eles vão Olha aí Fique sabendo que sou nada Fique sabendo que sou nada sem você Que já fiz o impossível pra esquecer Que o meu pensamento é só Sabendo se você quiser voltar Você sabe que é só me procurar E pra sempre em minha vida eu vou Eu vou te amar Se você te amar E aí, ei, 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 oh, oh E ainda tem em te querer Estou sabendo que eu sou Fique sabendo que sou nada E que já fiz o impossível E que o meu pensamento É só você Fique sabendo se você quiser voltar Você sabe que é só me procurar E pra sempre em minha vida eu vou Eu vou te amar Se você te amar Fique sabendo que sou nada E que já fiz o impossível pra esquecer E o meu pensamento É só você Fique sabendo se você quiser voltar Você sabe que é só me procurar E pra sempre em minha vida eu vou Eu vou te amar Se você te amar Fique sabendo se você quiser voltar Fique sabendo que é só me procurar E pra sempre em minha vida eu vou Eu vou te amar Se você te amar Sempre que te vejo E olho no espelho do meu coração Coração Te amo tanto, 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 tanto que não posso mais Eu vou te amar Eu quero ter você Eu quero ter você comigo para amar Todo meu amor, meu bem eu vou te dar Acredite amor Quero você pra mim Quero viver contigo Até o fim Te amo, tanto, 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 Acredite, amor, quero você pra mim Quero viver contigo até o fim Eu queria que meu coração fosse transparente Pra você ver e ver como eu te amo loucamente Eu queria que meu coração fosse transparente Pra você ver e ver como eu te amo loucamente Caminhando contra o vento, tudo que precisa Vou bater de tudo pra você acreditar Olha o refrão, que eu amo e você Você sabe não querer Que eu amo uma pessoa, essa pessoa é você Que eu amo e você não sabe, você sabe não querer Que eu amo uma pessoa, essa pessoa é você Esse é o método de sucessos antigos Pra quem gosta de curtir o início da carreira da Eliane também Falei pra olhar pro seu corpinho E só Deus, só me desenhar Com seu rosto lindo e bem traçado São motivos pra me apaixonar Eu acho lindo, acho lindo quando você passa E lançar E lançar pra mim o seu olhar Para mim você nunca diz nada Contigo vivo sempre a sonhar Agora quem sabe Quem sabe um dia Em outro lugar O brotinho dos meus sonhos Venha me amar Ele já chegou Quem sabe um dia Em outro lugar O brotinho dos meus sonhos Venha me amar Quem sabe um dia Esse menino é É Ele me faz enlouquecer E quando vejo a sua boca Me perco pouco a pouco Em seu mundo de prazer E quando estou juntinho dele Ele me fala de amor Teu coração fica agitado Fico toda arrepiada Quando se encerrou Agora com você vai Ele não deixa que eu Sofra Ele não quer me ver Sofrer Quando estou desorientada Fica do meu lado Não me deixa padecer Ele não deixa que eu sofrer Ele não deixa Não me deixa que eu sofrer E quando estou desorientada Ele fica do meu lado Não me deixa padecer Uh, 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 uh Dói, dói Me pega, me olha, me beija, faz de mim o que quer Me chama, me toca, gostoso, faz de mim sua mulher Marinho é bom demais, o amor que a gente faz é tão lindo É tão lindo, eu não consigo esquecer, parece sempre a primeira vez A primeira vez que eu te amei, foi forte demais Quando me entreguei, não voltei atrás Por um instante, já foi um bastante Pra sempre te querer mais, como a primeira vez E eu te amei, foi forte demais Quando me entreguei, não voltei atrás Por um instante, já foi um bastante Eu sempre vou te querer mais Como a primeira vez Carinho é bom demais O amor que a gente faz É tão lindo, eu não consigo esquecer, parece sempre a primeira vez A primeira vez que eu te amei, foi forte demais Quando me entreguei, não voltei atrás Por um instante, já foi um bastante Pra sempre te querer mais Como a primeira vez Como a primeira vez Eu te amei, foi forte demais Quando me entreguei, não voltei atrás Por um instante, já foi um bastante Pra sempre te querer mais Como a primeira vez Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Não há nada Não há nada Não há nada De a gente se amar Nesse mundo tão belo E nem a brisa do ar As flores enfeitam O que? O nosso lindo jardim 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 Eu nunca esqueço 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 Dela 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 Eu nunca esqueço 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 E todo mundo sabe quem é ele E todo mundo sabe quem é ele Quando ele chega, todo mundo faz o quê? Se agita, se agita Quando ele canta, todo mundo canta, canta Canta com ele, canta com ele Todo mundo sabe quem é ele E todo mundo sabe quem é ele Quando ele dança, todo mundo dança com ele Quando ele fala, todo mundo se liga Se liga nele, se liga nele E todo mundo sabe quem é ele E todo mundo sabe quem é ele Júnior E ele é Diga aí Amor Amor E ele é O quê? Amor Amor E ele é O amor Amor E ele é O amor 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 Vamos nessa Canto e declamo pra você Como uma abelha envolvida com seu mel Como uma estrela que precisa ver o céu Como uma jangada precisa de pescador Eu canto e declamo como eu quero teu amor Agora, comigo, sem você não faz sentido Comigo, comigo, eu te quero junto a mim Comigo, comigo, sem você não faz sentido Comigo, comigo, eu te quero junto a mim Como uma essência que se perde pelo ar Como uma nuvem que não tem onde chegar Como um sertão que fica triste sem chover O meu coração fica pequeno sem você Comigo, comigo, sem você não faz sentido Comigo, comigo, eu te quero junto a mim Comigo, comigo, sem você não faz sentido Comigo, comigo, eu te quero junto a mim Como uma abelha envolvida com seu mel Como uma estrela que precisa ver o céu Como uma estrela que precisa ver o céu Comigo, 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 eu te quero junto a mim Comigo, comigo, eu te quero junto a mim Comigo, comigo, se você não faz sentido Comigo, comigo, eu te quero junto a mim Comigo, 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 eu te quero junto a mim Comigo, comigo, eu te quero junto a mim Mesmo enquanto te beijo Vida gelada e tremendo de emoção Coração briga mais de mil por hora Fazendo o tempo, transbordando de paixão Amor, 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 amor Tão grande essa sede Voltar de ansiedade de te amar Há muito tempo que estou pra caminhar Descendo desse amor Amor, 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 amor Quanto mais te beijo, mais quero te beijar E quanto mais te abraço, mais quero te abraçar E quanto tem mistérios, mais apaixonado Quero te amar Quero te amar, amor, 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 amor Quero te amar Quero te amar, amor, amor, amor Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, eu quando te vejo Vida gelada e tremendo de emoção Coração briga mais de mil por hora Transbordando de paixão Amor, 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 amor Tão grande essa sede Voltar de ansiedade de te amar Há muito tempo que estou pra caminhar Descendo desse amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor E quanto mais te beijo, mais quero te beijar E quanto mais te abraço, mais quero te abraçar Meu corpo tem mistérios, mais apaixonado Quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Amor, 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 amor Quero te amar Eu quero te amar Amor, 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 amor Já não sei se o que sinto é amor Amor ou paixão? Diga aí Não sei se o que sinto é amor ou atração Tem um jeito esquisito de amar Nesse meu coração Na ausência eu sinto saudade Na presença não sinto verdade Será amor ou será paixão? Na ausência eu sinto saudade Na presença não sinto verdade Será amor ou será paixão? Louco de ciúme ao ver você falar com outra Não sei se o que sinto é amor Ou será paixão? Louco de ciúme ao ver você falar com outra Não sei se o que sinto é amor Ou será paixão? Louco de ciúme ao ver você falar com outra Louco de ciúme ao ver você falar com outra Não sei se o que sinto é amor Ou será paixão? Louco de ciúme ao ver você falar com outra Não sei se o que sinto é amor Ou será paixão? Louco de ciúme ao ver você falar com outra Seu calor pra me aquecer Seu amor pra me fazer sonhar E quando o novo dia amanhecer Quando o novo dia amanhecer Pego o ovário, água e no chão Sentindo a piscina, perfumando o ar Vivendo esse momento, vivendo esse momento de emoção Vem, quero dividir meus sonhos com você Vem, quero te mostrar os caminhos do prazer Vem, quero dividir meus sonhos com você Vem, quero te mostrar os caminhos do prazer Vem, quero dividir meus sonhos com você E quando o novo dia amanhecer Quando o novo dia amanhecer Pego o ovário, água e no chão Sentindo a brisa, sentindo a brisa, perfumando o ar Vivendo esse momento de emoção Vem, quero dividir meus sonhos com você Vem, quero te mostrar os caminhos do prazer Vem, quero dividir meus sonhos com você Vem, quero te mostrar os caminhos do prazer 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 Vem, quero dividir meus sonhos com você Valeu, ai, que balanço, filha Valeu, na palminha vai Vem, quero te mostrar os caminhos do prazer Que dá Vem balançar Pega com jeito, quero teu corpo enroscado Cuidado pra não sair Quero teu coração Fica comigo, quero teu jeito Teu jeito segundou Lua, lua, nós Sim, a gente faz amor O lugar pode ir lá Valeu Valeu Vem balançar Valeu Vem, foi Valeu Vem balançar, valançar Valeu Valeu Vem balançar Valeu Vem, foi Vem balançar Valeu Vem, foi Valeu Valeu Música nova Valeu Entre nós Entre nós Vejo o seu Tu mais Entre nós Numa cachoeira escuto A cor limpeza E a voz da terra Nos traduz a beleza O arco-íris torna colorido o céu E a gente sabe a hora de acordar Assim, o espelho d'água é a sensação De ser tudo bonito Doutes e desejos Querer mais Querer mais Um beijo seu Muito mais Entre nós Querer mais Um beijo seu Muito mais Entre nós O arco-íris O arco-íris E o arco-íris O arco-íris O arco-íris Numa cachoeira escuto A cor limpeza Numa cachoeira escuto E a voz da terra Nos traduz a beleza O arco-íris Entre nós, noites e desejos Querer mais Um beijo seu, muito mais Entre nós, querer mais Um beijo seu, muito mais Entre nós, querer mais Um beijo seu, muito mais Entre nós, querer mais Entre nós, querer mais Entre nós, querer mais Entre nós, querer mais Um beijo seu, muito mais Entre nós, querer mais É essa música nova Estou adorando pra você Do meu carinho Estou adorando pra você Todo o meu amor E nunca te esquecerei Sempre, sempre, sempre Lembrarei De você no meu É teu amor Do meu 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 amor Quanto é que você vem? Quilubá, do sertão me fala de você Quilubá, do sertão me fala de nós dois Quilubá, do sertão me lembra muito bem Diga quanto é que você vem Quilubá, do sertão me fala de você Ei, ei, oh, oh Ei, ei, oh, oh Feche a atenção Por quê? Todo amor que eu sentia Por você Pra cima só você Quer saber mais do que então Telefona, me procura Por favor Quilubá, do sertão me fala de você Quilubá, do sertão me fala de você Fique sabendo que sou nada sem você Que já fiz o impossível pra esquecer Que o meu pensamento Que o meu pensamento é só É só você É só você É só você E sabendo se você Você sabe que é só Que tá sempre em minha vida Eu vou, eu vou te amar Eu vou te amar Ei, 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 oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh E o tempo? Meu tempo passou Se eu não te esqueci Fiquei sabendo que é o seu lado Perguntei o que posso fazer Coração Ainda tem que te querer Fiquei sabendo que sou nada Que já fiz o impossível E que o meu pensamento é só É só você Fiquei sabendo se você Mas você sabe que é só Que pra sempre minha vida eu vou Eu vou te amar Fiquei sabendo Fiquei sabendo que sou nada Que já fiz o impossível Que o meu pensamento é só você Fiquei sabendo se você quiser voltar Você sabe que é só me procurar Pra sempre minha vida eu vou Eu vou te amar Você sabe que é só me procurar Você sabe que é só me procurar Você sabe que é só me procurar Eu vou te amar Obrigada Obrigada Você sabe que é só me procurar 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 Tudo isso Tudo isso que é só me procurar Tudo isso que você Meu bem me dá Tudo isso que você Meu bem me dá Tudo isso que você 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 Você sabe que é só me procurar 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 E quando olha pra mim Eu só lhes tenho A luz do ar Ele é pra mim Meu bem me ama Ele me dá prazer Ele me dá Me dá Me dá Me dá Me dá prazer Ele me dá Me dá Me dá Me dá Me dá prazer Quando ele vem chegando aqui Tudo isso que me Parece que os passos dele E é então penso dentro do meu coração Ele vem chegando aqui Eu fico assim Eu fico assim Meu corpo queima de desejo E acende o fogo da paixão Sinto queimando por dentro Oh tiene aparece diante de mim Tá sendo OVER Seu corpo bolhado Tantas carinhas E quando olha pra mim Por solos tem a luz no luar Ele é pra mim Meu mel stores me ama Ele me dá prazer Ele me dá prazer Lê, 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 lê Desde este eu nome na areia junto ao meu Será que você na verdade me esqueceu? Te fiz um pedido e nada de você voltar Com sua boca me falar E mais profundo é meu amor Dê notícias por favor Me desista em mim ou não estás feliz Se você não me esquecer Meu amor é todo seu Vem como o vento, vem vou te esperar Não consigo mais ficar na solidão Meu coração virou oceano de paixão Beijos na meu rosto, molhado de pingos do mar E mais profundo é meu amor Dê notícias por favor Me desista em mim ou não estás feliz Se você não me esquecer Meu amor é todo seu Vem como o vento, vem vou te esperar Vou te esperar Vou te esperar Vem, vou te esperar Vou te esperar Vou te esperar Difícil sentido E nada de você muda Com sua boca me falar Mais profundo é meu amor Dê notícias por favor Me desista em mim ou não estás feliz Se você não me esquecer Meu amor é todo seu E como o vento, vem vou te esperar E como o vento, vem vou te esperar Meu amor é todo o vento, vem vou te esperar Vem como o vento, vem vou te esperar Vou te esperar Vem, vou te esperar Vou te esperar Vem, vou te esperar Vou te esperar Vou te esperar, outra vez Vou te esperar, vou te esperar Vou te esperar, vou te esperar Vou te esperar, vou te esperar Sua boca pequena Olhos da noite Sedutor Cheito maior Seu beijo gostoso Meu nevo Moreno Quero teu amor Pele morena Boca pequena Olhos da noite Sedutor Meu nevo manhoso Me vejo gostoso Meu nevo moreno Quero teu amor Agora Me encantas meu Quero teu chamego Meu corpo ansioso Que Deus te deu Sou pele queimada Estou fascinada Te quero morrer Você Todo meu agora Vem cá Vou te sufocar Com muito amor Vem cá Quero te apertar Vou te sufocar Com muito amor Vou te sufocar Com muito amor Vou te sufocar Com muito amor Com muito amor Com muito amor Com muito amor Cheito banhoso Vejo gostoso Meu nevo moreno Eu quero o que? Me encanta Vem cá Quero teu chamego Quero teu chamego Que Deus te deu Sou pele queimada Estou fascinada Eu quero morrer Você Ser todo meu Vem cá Vem cá Eu vou Te sufocar Com muito amor Vem cá Eu quero Eu quero Subocar Com muito amor Sufoca com muito amor Sufoca com muito amor Aquele olhar de sorriso lindo Que o meu coração chorar Me perdoa Que algo luta Eu vou, eu vou tivo E sei que o teu amor Ele vai, ele vai, ele vai Ele vai, ele vai, ele vai Aquele olhar de sorriso lindo Que o meu coração chorar Me perdoa Que algo luta Vou te buscar E sei que o teu amor Ele vai, ele vai, ele vai 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 Me dá, me dá, me dá Me dá Valeu! Demais!